Primeiramente, a pessoa deve verificar a qualidade do equipamento. A gente informa e orienta que todos os equipamentos para enfeites natalinos devem possuir o selo do Inmetro para garantir qualidade e segurança na festividade. O enfeite natalino deve manter uma distância segura de cortinas e materiais inflamáveis. Orientamos também que crianças não podem se aproximar dos enfeites para evitar qualquer tipo de choque elétrico e não se deve utilizar Benjamins ou Tês. Não se deve fazer gambiarras para evitar qualquer tipo de acidente no local. Em caso de acidente envolvendo energia elétrica, o cliente deve entrar em contato com o corpo de bombeiro, o número é 193, e ligar também para a central de atendimento da Equatorial Energia Maranhão, o número é 116.